Alguém me ajuda! Ninguém vai te ajudar não, Tisha! Vai, socorro! Tadinha da Tisha! Faz tempo que ela não aparece no canal. Vocês perceberam que ela parou de aparecer no canal quando o Rex começou a aparecer? Você tá achando ruim que eu tô mordendo a Tisha, Richard? Se você quiser eu mordo você, de vez de morder ela. Não, mas também não tem ruim que pode morder ela. Há nenhum momento eu disse que você não podia morder ela. Alguém me ajuda! Eu queria te ajudar, Tisha. E como eu queria? Não me morde, não me morde, não me morde, não, não, não. Pelo menos a Tisha leva a mordida por mim, que isso, hein? Mas hoje estamos aqui para mais um vídeo de nada mais e nada menos que... Roblox! E nesse vídeo de Roblox, vamos encontrar ele. Um único e poderoso Zumbi Zila. Sim! O Zumbi Zila é um Godzilla zumbi. Tá vendo esse zumbi? Tá vendo esse Godzilla? Eles misturaram, viraram o Zumbi Zila. Que isso, hein? E nesse episódio, vamos tentar encontrar o Zumbi Zila. E além de encontrarmos o Zumbi Zila, vamos tentar virar um Godzilla zumbi também. Porque para a gente virar um Godzilla zumbi, basta a gente ser mordido pelo Godzilla zumbi. Porque se eu for um Godzilla normal e o Godzilla zumbi me morder, eu viro um zumbi. Então, antes de iniciarmos o vídeo, pegue o seu copo ou garrafa de água e vamos beber água. Porque a água é boa, faz bem para a saúde e o rim fica feliz. Sabe o rim? O rim fica feliz, o que é isso, hein? E o rim feliz é uma pessoa saudável. Então, beba. Estou com a boca furada, não é possível. Está caindo água, o que é isso, hein? Então, se você bebeu água junto comigo, comente aí. Se você bebeu água e comentou, você irá perceber no próximo vídeo. Essa e essa é outra pessoa aqui. Se eu beba água, comente você também. Então, antes de irmos para o jogo e encontrarmos o zumbi Zilla, não se esqueça do que, hein? De xingar o Richard, xinga ele, esse burro, você é burro. Não é para eles esquecerem de me xingar, não. É para eles não se esquecerem de clicar no botãozinho vermelho, se inscreva-se e ativar o sininho, hein? E testar no like, que é isso, hein? O meu bafo é uma arma. Só com o bafo, eu já derrotei o Richard. Que é isso, hein? O que aconteceu? Eu só lembro que eu sonhei que eu estava dentro do esgoto. Que esgoto fedido, hein, Casey? Comente aí. Rex escova o dente. O que ele precisa, hein? Então, agora vamos colocar o fone e vamos para o jogo. Vamos encontrar o zumbi Zilla. Tu é, né? Tá ficando doido. Ele é, ele é. Comente aí, o Richard é, né? Que é isso, hein? Não posso nem me arrumar na cadeira mais que eu sou. O que é isso, hein? E aqui estamos nóses. Olha o Godzilla que somos. Por enquanto, não somos o zumbi Zilla. Mas vocês podem ver que tem umas abóboras gigantes. É que aqui no Project Kaiju está em época de Halloween. Por isso que o zumbi Zilla está aparecendo. E como é época de Halloween, será que vamos encontrar o zumbi Zilla? Eu acho que sim, hein? Tenho quase certeza que vamos encontrar. E aí, Godzilla? Você acha que vamos encontrar o zumbi Zilla? Não. O que é isso, hein? Opa! Lá na frente, lá, vocês estão vendo? Tem os Godzillas batalhando. Nossa, a cidade está completamente destruída. Como será que vamos fazer para encontrar o zumbi Zilla? Ó, tem chance dele estar ali no meio daqueles Godzillas brigando. Então vamos ver se o zumbi Zilla está lá? Será que ele está lá? Não interessa. Você está querendo participar mesmo hoje, né? Toda hora aparecendo. Some! Não. Pode ficar até no meu lugar se você quiser, Rex. Pode. Então vamos lá, pessoal. Vamos ver se eu encontro o zumbi Zilla lá. Zumbi Zilla não. Zumbi Zilla. Ai, derrubei o fone. Quem é isso? Ah, quer saber? Me irritei. Pode vir aqui, nojento. Tchau. Tchau. E no tempo que o Rex estava aqui fazendo graça, só chegou mais Godzilla lá na frente, ó. Opa, olha a batalha. A batalha ali está brava. Nossa, o que é esse negócio verde brilhando aqui? Será que esse negócio verde dá algum poder para a gente? Opa, o negócio está feio. Eu quero brilhar, hein? Ai, ele pegou o Godzilla no jeito. Ele me roubou, ladrão. Nossa, ele quer me bater agora. Ele me roubou, ele quer me bater. Ah, é? Eu também tenho poder, ô bicho nojento. Fica vendo, então. Toma aqui. Ai, 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 ai. Nossa, ele me deu uma surra. Ai, 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 ai. Eu vou ser derrotado. Cadê meus poderes? Eu estou sem poderes. Ai, consegui poder de volta. Toma, nojento. Após um tempo, um amigo meu me contou o que eu devo fazer para chamar o Zumbizila. Ou até mesmo para mim virar o Zumbizila. Eu tenho que destruir as abóboras que estão espalhadas pelo mapa. Que destruindo essas abóboras tem chance de eu conseguir pontos para virar o Zumbizila. Ou tem chance do Zumbizila aparecer. Então, se eu quebrar essas abóboras gigantes aqui, eu vou conseguir pontos para virar o Zumbizila. Ou para o Zumbizila aparecer. Então, vamos quebrar as abóboras, que é isso, hein. Então, quebra a abóboras, quebra! Opa, não quebrou, mas está quase quebrando. Ah, já sei, já sei. Vou usar o meu poder. Toma! Quebrei a abópora. Se eu quebrei a abópora, então é verdade. Então, tá, vamos quebrar essa outra abópora aqui. Então, vamos lá. Toma, abópora! Quebramos a abópora. Vamos quebrar a outra, vamos quebrar a outra. Estamos conseguindo ponto, hein. Toma, abópora! Toma, abópora! Toma o golpe final! Quebramos mais uma abópora. E quando eu quebrar as abóboras, apareceu um Godzilla aqui. Será que é o Zumbizila? Não dá para ver direito. Zumbizila é você? Opa, tudo bom? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Olha o tamanho dele, ele tentou me bater. Ah, nojeto, você quer briga? Então, toma, então. Toma! Ai, 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 ai! Entendi, eu tenho que clicar, eu estou batalhando com ele, ó. Toma, bicho nojento! Destruí ele! Destruí ele, a gente jogou o poder junto. Como a gente jogou o poder junto, a gente meio que batalhou com o Feixe de Luz. Ai, ai! Ah, bicho nojento. Quer saber? Toma aqui! Toma, eu estou acertando ele, estou acertando ele. Opa, essa batalha está muito feroz. Não, ele não vai me atacar! Nossa, derrapada nele quando ele for me atacar. Eu estraguei o ataque dele. Ah, comenta aí quem vocês acham que vai vencer, eu ou ele? Ah, eu quero achar o Zumbizila, me deixa em paz. Agora eu vou usar o meu Super nele, eu vou chegar perto dele e vou usar o meu Especial nele. Eu vou usar o meu Especial nele! Se eu chegar perto, eu uso o meu Especial nele e eu acabo com ele. Ai, isso! Vou usar o Especial agora! Ai, ele correu! Ah, não dá! Ele correu de novo! Toda vez que eu vou usar o meu Especial, ele corre. Eu estou com muito pouca vida. Ele vai ganhar. Eu tenho que fugir. Ele vai ganhar. Ele está com muito mais vida do que eu. Corre! Corre que ele vai ganhar. Não deixa em paz! Corre, Richard, corre! Não tem o que eu fazer. Se eu ficar ali, eu vou perder. Ele está vindo atrás, ele está bravo. Pode quebrar todinho! Ah, não, não! Comentei, será que é o meu fim? Eu não queria fazer mal a ninguém, eu só queria achar o Zumbizila. Nossa, você está estragando o meu vídeo, hein? Cadê ele? Cadê ele? Ele deve estar debaixo da água. Opa! Ali, ali, ali! Ali, ali, ali! Ele apareceu. Ele está vindo atrás. Eu estou com muito pouca vida. Opa! Olha o tamanho dele. Ele está vindo atrás, hein? Por que você quer... Me deixe em paz! Me deixe! Ah, quer saber? Se for para me perder, eu vou perder com honra. Eu vou perder lutando! Então vem cá! Vai, peraí! Sumiu! Aí agora, ele sumiu? Cadê ele? Godzilla? Ele caiu! Ele caiu! Oi, eu vou atacar ele! Toma, bicho nojento! Acertei! Acertei! Ele caiu lá embaixo! Ele caiu lá embaixo! Eu vou ficar atacando ele daqui de cima! E aí, nojento! Ih, eu vou pular em cima dele! Ih, ataca! Ih, ataca! Aê, socorro! Não, 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 não! Nossa! Agora ele... Ai, ele usou um combo especial em mim! Toma! 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 E toma! Toma! Ah! Perdi! Mas perdi com honra! Ah, quando eu faço isso, eu me protejo! Eu não sabia! Ah, é injusto eu não saber me proteger! Olha aqui, ó! Eu tenho um escudo protetor! Eu não sabia usar o escudo protetor! Ah, e é injusto! Eu não sabia usar meus poderes! Ah, mas eu tô aprendendo! Mas eu tô gostando muito! E agora eu vou mostrar pra vocês o principal, né? O Zumbzilla! Deixa eu ver se eu já tenho pontos pra pegar ele! Porque não achamos o Zumbzilla, né? Então vamos ver se eu tenho pontos pra pegar o Zumbzilla! Já que não achamos eles, vamos tentar virar o Zumbzilla! Então eu venho aqui e clico em inventário! Depois de inventário eu clico em cajos! Depois de clicar em cajos eu clico em Godzilla! E clico aqui! E aqui, ó! Tem um Godzilla fumaça! O Fumaça Godzilla! É o Godzilla fumante! Não fumem nunca! Que é isso! Tem o Floresta Godzilla! Tem o Canyon Godzilla! Tem o Cobra! Nossa, o Cobra Godzilla também é muito legal, né? Hera Godzilla! RGB Godzilla! É o Godzilla Gamer! É o Godzilla Computador! O RGB Godzilla! E se vocês querem que eu grave com algum desses Godzilla aqui, comente aí! Godzilla Oni! Nossa! O Godzilla Oni é muito legal! Veneno! O Godzilla Veneno! Meu Deus! Esse é muito legal! Ai, como que eu consigo ele? O Godzilla Veneno! Eu quero ele! Eu quero ele! Me comente aí! Como que eu compro o Godzilla Veneno? Olha o Godzilla Veneno! Como que ele é! Tem o Hello Godzilla! Que também é muito legal! E o Zambi Godzilla! O Godzilla Zumbi! Aqui está ele! E como que eu viro ele? Ah, eu não consigo virar ele! Mas está aqui o Godzilla Zumbi! Olha como ele é! Ele é bem um trotador, né? Mas não se esqueça de comentar! Como que eu faço para jogar com esse Godzilla Zumbi? E como que eu faço para jogar com o Veneno Godzilla! Que é o Godzilla Venom, né? Olha ele! Venom Godzilla! Comente aí! Como que eu faço para jogar com eles? Você não sabe como jogar com ele, Richard! Eu não! Você é muito burro, sabia? Você é burro demais! E você sabe como jogar com ele, Rex? Não! Nem ele sabe o que é me julgar, Casey! E se vocês querem parte 2, não se esqueçam de comentar e me ensinar como eu jogo com esses Godzilla muito legais! Mas esse foi o vídeo! Espero que eu tenha gostado! Se gostaram, curta, compartilhe! Repasse para os amigos! Se inscreva no canal se for inscrito! É nóis! Valeu! Falou! Fui! Fui! E aí Fui! Legenda por Sônia Ruberti